Tem uma história no Talmud que conta que tinha o Rábio Shua Ben-Leiv. O Rábio Shua Ben-Leiv, quando ele era jovem, provavelmente, antes de ele se tornar o grande Rábio Shua Ben-Leiv, estava começando a estudar, um jovenzinho, não era conhecido. O Rábio Shua Ben-Leiv rezou para Deus, eu quero ver o Elial Anavi, eu quero ver o profeta Elias, eu quero ver o profeta Elias, rezou muito. E como ele era um homem sensacional, muito devoto, muito temente a Deus, o Elial Anavi apareceu para ele, ele falou, mestre Elias, profeta Elias, que honra, profeta Elias, eu tenho um pedido, eu queria entender os seus caminhos para onde você anda, eu queria lhe acompanhar, eu queria andar junto com você pelo mundo. O profeta Elias falou, negativo, não, não, não. Ele falou, mas por que? Por que não? Porque eu queria te acompanhar, ver o que você faz, seus atos. Ele falou, porque você não vai entender nada. Ele falou, não tem problema, eu não tenho problema de não entender, eu só quero ver você, o que você faz. Ele falou, não, você vai começar a questionar, eu não quero pessoas questionando aqui. O Rábio Shua Ben-Leiv falou, eu prometo que eu não vou fazer uma pergunta. E o Elial Anavi, ops, se é assim tudo bem, mas lembre-se, nenhuma pergunta. Ele falou, sim, sim, nenhuma pergunta, vamos lá. E os dois saíram, foram andando, 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 o sol estava se pondo, eles chegaram em uma casa, em uma cidade, e o Elial Anavi falou, vamos dormir nessa casa. Bateram na porta, abre uma senhora, uma senhora velhinha, ela casada, tinha um casal velhinho que morava lá. Ele, o Elial Anavi perguntou, podemos dormir aqui, pernoitar uma noite aqui na sua casa? E a senhora falou, seria uma honra para mim recebê-los, grandes sábios. Viram que eram dois judeus assim? Uma barba, estudioso da Torá, sábios. Aquela senhora que era judia também falou, seria uma honra para mim. Porém, eu não tenho que servir para vocês, quase. Falou, não tem problema. A gente não tem problema. Falou, então entra. E ela pegou, deu um copo de leite para o Elial Anavi beber, um copo de leite para o Ixu, a Benleide beber. Falou, olha, eu sinto muito, é só isso que eu tenho. Mas é de todo o coração, pode beber e satisfazer seu estômago. E os dois beberam e perceberam que o casal jejuou aquela noite. Eles realmente não tinham o que comer. Assim, o marido dela foi, arrumou a cama para os dois, falou, pode dormir aqui, era uma cama de palha. Dormi em cima de palha. Falou, por favor, a cama é simples, mas é de toda a honra. A gente quer que vocês durmam aqui, por favor. Espero que vocês consigam dormir nessas camas. Elial Anavi, Irabixô, Meleve agradeceram e deitaram ali e perceberam que eles dormiram na sala no chão o casal de velhinhos. Aquele casal só tinha uma vaca. Era o sustento deles. Eles tiravam um pouquinho de leite daquela vaca, que era magrinha também, não tinha muito pasto, e bebiam todo dia aquele leite da vaca. Dormiram à noite. No dia seguinte, Elial Anavi, antes de ir embora, ele rezou para Deus, falou, Deus, mata essa vaca. Acaba com essa vaca. Faz ela morrer. Elial Anavi, Irabixô, Meleve, agradece o casal, foi embora. Estavam saindo já da rua, escutaram a velha chorando, ah, a vaca morreu. Nosso sustento, única fonte de sustento morreu. Irabixô, Meleve, falou, profeta Elias, soube desculpe, mas por que o senhor fez isso? Mandou a vaca morrer, o único sustento. Aquele casal recebeu a gente tão bem, deu para a gente o copo de leite deles, eles rejuaram, deu para a gente a cama deles, dormiram no chão, e o senhor castiga eles assim. E o Anavi olha para ele e falou, você não se lembra do acordo? Você vai ter que ir embora agora. Não, não, desculpa, 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 não pergunto. Desculpa, sem questionamento. Tudo bem, sem questionamento. Continuaram andando. Na próxima noite, eles viram um grande palá, uma grande casa, maravilhosa, assim. O Anavi falou, vamos dormir aqui. Bateu na porta, abre um homem muito, muito rico. O Anavi falou, posso dormir aqui? Ele falou, outra vez, esses pedintes, eu não, já dei dinheiro hoje para as cinco, eles vieram me pedir aqui. O Anavi falou, a gente não quer dinheiro aqui, é só um lugarzinho para dormir, botar a cabeça. falou, tá bom, vai, então dorme lá no porão, vai. Mas não me perturba, hein? Boteu eles no porão, dormiram no chão, não deu o que comer. E ele lá, o milionário lá, na poltrona dele, comendo lá, salmão e caviar. dia seguinte, antes de sair, o Anavi reza para Deus, o profeta Elias reza para Deus, falou, Hashem, dá para, constrói para ele aqui, uma casa maravilhosa, constrói um palácio aqui para ele. Ok, foram embora, ele era bichão, ele começou. Esse cara aí, não deu nada para a gente, recebeu a gente muito mal, dormimos no porão lá, no chão, você pede para Deus abrir, nos falam, como assim? O Anavi falou, não se lembra do acordo, sem perguntas. Ok, continuar a viagem. Chegaram na terceira noite, numa comunidade, uma sinagoga, e aí, na sinagoga, o pessoal receberam eles, com muita, muita, soberba, com muito desdenho, e ninguém, ninguém cumprimentou, ele, ninguém cumprimentou o profeta Elias, e o Rabi Shoa Benlevi, ninguém perguntou se eles precisavam de alguma coisa, ninguém perguntou se eles têm prato de comida, ninguém perguntou isso, ninguém perguntou aquilo, e, todo mundo foi embora, eles ficaram na sinagoga sozinhos. O profeta Elias rezou para Deus, falou a Shem, que esse, essa comunidade, tinham, tinham muitas cabeças, muitos chefes, muitos líderes. outra vez, o Rabi Shoa Benlevi, não entendeu nada. Como assim, muitos líderes? Cara, o pessoal, todo, o pessoal do mal aí, todo mundo se lida, mas, ficou quieto dessa vez. Andaram, andaram, no outro dia, chegaram em uma outra comunidade, muito simples, pessoas pobres. cada um só tinha cinco reais no bolso. Mas, quando chegou os dois sábios lá, todo mundo começou a brigar, que todo mundo queria levar, os dois sábios para casa, para dar alguma comida, para dar lugar para dormir. Pessoal, pobre, pobre, cada um só tinha cinco, seis reais no bolso, não tinha mais. Todo mundo queria receber o pessoal, os sábios. Bom, nessa vez, o profeta Elias rezou, e falou que eles tinham um líder só. O Rabi Shoa falou, chega, eu não consigo mais. Como assim? Está tudo errado. Elias, o Rabi falou, olha, eu vou te explicar, mas a gente vai ter que se separar, nossos caminhos vão se separar, porque você não aguenta, você não consegue me entender. Na primeira casa, aquele casal velhinho, era uma moça, era uma senhora muito bondosa, mas estava decretado nos céus, que essa senhora ia falecer. Então, eu rezei para Deus, para trocar a vaca no lugar da senhora. A vaca morreu, mas a senhora continuou a vida. Ah, ok. Glória a Bisho Belém. Mas o segundo lá, que o homem, botou a gente para dormir no porão, e o Senhor pediu uma bênção para ele, para construir lá, uma casa muito grande para ele. Sim, sim, sim. O que acontece é que ele estava fazendo uma reforma na casa. Ele estava já a dois metros de achar um grande tesouro. Então, Deus vai construir para ele um grande palacete, ele não vai precisar mais fazer reforma. Aquele tesouro vai ficar lá. Ok. Mas aqueles homens, daquela sinagoga, daquela congregação, que recebeu a gente com muita soberba e desdenho, por que você abençoou para eles terem muitos líderes? E por que você amaldiçoou aqueles outros, que eram tão bonzinhos, de ter um líder só? Por que o contrário? Muitas cabeças só dá briga. Quando todo mundo quer ser chefe, todo mundo briga. Mas quando você tem um líder só, aí sim a coisa funciona. Então, gente, a gente não consegue nem entender o profeta Elias. Vai querer entender Deus. Então, por que o rico sofre? Por que o ímpio prospera às vezes? Não sei. Não cabe a mim entender. Deus tem suas contas lá. Eu vejo a foto, Deus está vendo o filme inteiro. Eu estou vendo uma foto de 50 anos. Deus está vendo lá há 5 mil anos. Quem sou para entender?